Música Carlos Cigano, hoje nós estamos aqui com Maria de Fátima e o Everton, eles vão falar um pouco do esporte deles, que é um Kung Fu, é uma ramificação do Kung Fu E Maria de Fátima, fala um pouquinho desse seu esporte, dessa sua luta Então, é uma luta chinesa, conhecida na China, se chamada Suajjau Suajjau Isso, ela foi usada para a guerra e hoje a gente já adaptou para o esporte, mas também é ensinado para a polícia militar Tá, nós ficamos sabendo aqui que você é campeã, foi campeã na China, foi campeã nos Estados Unidos, né? Conta um pouquinho dessa sua aventura Então, em 2013 a gente foi para a China e graças a Deus eu consegui esse título, né? Fui vice-campeã lá Na China? Na China Em 2013 Em 2013 Em 2017 a gente foi para os Estados Unidos e eu me consagrei campeã mundial Então, esse teu esporte é um pouco desconhecido, você teve algum apoio para viajar, para lutar? Não, assim, em relação financeira não A gente teve participação de algumas pessoas que a gente saiu pedindo, importa, importa, né? Então, assim, foi nesse caso que a gente conseguiu essa ajuda Mas, assim... Nem governo federal, nem municipal, nada? Não Nada? Não Nossa, a confederação ajuda vocês no mínimo possível para uma viagem dessa, para você representar o país? Não tem uma ajuda? Não Tem que tirar do próprio bolso? Sim, tem que tirar do próprio bolso É, Vertô, então, e como é que essa luta de vocês? Dá vontade de desistir? É, infelizmente, passa muito pela cabeça Principalmente, o mais difícil não é a luta em cima do tatame, né? Essa luta que a gente faz para conseguir ir até os campeonatos, né? Como ela disse, nós já participamos, eu também já fui para a China duas vezes, Estados Unidos A gente tem que quase que pedir esmola, quase isso Passando de comércio em comércio aqui no bairro do Cipó No centro de Imbuguaçu também, muitos comerciantes nos ajudam É, mas é isso A gente tem que fazer isso, atrás de empresário e tal Porque o poder público, infelizmente, não dá muita atenção para a gente Em 2017, até que tivemos um pouco Ajuda, mas, da prefeitura Com as passagens aéreas Mas foi muita pressão Se simplesmente tivéssemos ido atrás como simples cidadãos Não teríamos conseguido Foi algo que foi muita pressão, nós conseguimos a ajuda Mas foi o único ano Lembrando que já participamos de três mundiais para fora do Brasil Somente um que tivemos esse apoio Mas, estamos aí, é o amor ao esporte, né? Estamos vivendo nessa ainda Eu estou vendo ali no quadro, ali, que vocês vão ter agora em... Na França, Paris, uma disputa Aí, como é que é isso? Como é que vocês conseguem chegar até lá? Bom, em março agora, haverá um campeonato em Paris E haverá um campeonato na França Há o Instituto Living Cake Que é o que faz o contato com as competições Junto com o Departamento Brasileiro do Suajjal e a Confederação Há uma seletiva Lembrando que há também Campeonato Paulista Brasileiro Mas esse já foi ano passado A gente já passou pelo Paulista Brasileiro Professora Maria de Fátima, campeã paulista ano passado E campeã brasileira, eu também E depois há as seletivas, os treinos Para verificar a técnica, condicionamento físico E depois disso, a Confederação expede uma convocação Para representar o país nesse torneio E esses são os estágios Campeonato Paulista Brasileiro, as seletivas Os treinos, né? Que juntam todos os atletas E depois a convocação para participar do campeonato E daí, quando sai a convocação A gente tem que correr atrás do nosso jeito, né? Tirando dinheiro do bolso, fazendo rifa, bingo Pedindo dinheiro para os comércios Para os amigos que nos apoiam aqui na cidade Tem muito comerciante que nos apoiam E é essa correria É essa loucura E assim, não existe um bolso atleta Uma ajuda para vocês, não? Pelo menos para amenizar a dívida de vocês Vocês sempre têm que tirar do bolso? Sim, sempre tirou do bolso Aí vocês mantêm essa associação Fala um pouco aqui do teu espaço Aqui, o local Então, a gente A gente tem feito o bazar, né? Que a gente uma vez por mês está fazendo o bazar Para tentar manter Mas o restante O mestre, ele tem tirado do bolso Inclusive o aluguel aqui é R$ 1.500 Então, assim O que tira do bazar Mal dá para pagar a água e a luz Então, assim Alguns pais, às vezes, têm cooperado com alguma ajuda Mas, mesmo assim, não é suficiente Para manter o espaço aberto, né? Porque as crianças treinam de graça A gente não cobra nada Até porque eu conheci a Maria de Fátima Lá na praça, né? Do Centro Cultural A gente estava fazendo uma matéria lá E aí eu estou vendo aquela pessoa Para lá e para cá Cheio de roupa no chão Aí eu falei Meu Deus, o que é aquilo ali? Acho que é doação Aí nós chegamos até lá Até ela Ela falou do espaço dela Falei Não, nós vamos lá no Cipó Vamos fazer uma matéria com você lá Você vai explicar Mas não sabia que ela era campeã Que tinha todos esses títulos, né? E também não sabia que ela não tinha Nenhum tipo de ajuda, né? E é muito Às vezes a gente vê assim As pessoas jogando dinheiro fora, né? Por motivos assim tão fúteis E os atletas que representam a cidade, né? Representam o Estado, o País Que não tem nenhum tipo de ajuda Uma verba Não tem um edital que possa ajudar eles E eles vêm nessa luta, né? E mostra um pouco as suas medalhas aí Fala um pouquinho delas Essa daqui Que eu considero mais importante Que essa foi a da China, né? O restante foi de outros campeonatos É de vice Essa é de vice Essa daqui Você lutou contra quem lá? Oi? Eu lutei contra uma mongol Uma canadense E uma chinesa Como é que é ganhar De uma chinesa no país dela? Uma coisa assim Que até hoje eu não acredito, né? É uma coisa assim Fora do normal Muito bom Nossa, eles treinam há quantos anos? Desde quantos anos? Desde... Hoje eu tenho 23, né? Não, mas assim Mas aquela criança chinesa Que vive pro esporte Desde... Crianças Desde os 6 anos de idade Eles têm o Kung Fu Fui inserido no colégio Na escola Então desde os 6 anos Eles passam o dia todo no colégio Eles estudam pela manhã E treinam durante toda a tarde Aí chega a Maria de Fátima lá Desbanca ele e ganha dele É, ganhei Nossa É, pra mim foi muito importante, né? Porque eu já comecei nessa carreira Já com 35 anos, né? Então não imaginei chegar lá, né? Eu entrei pra fazer como fosse esporte mesmo Mas acabei pegando gosto e... Tô aí até hoje É, deixa eu fazer uma pergunta Você sofreu algum tipo de discriminação Lá na China, quando você lutava? Não, lá na China não Lá, pelo contrário O pessoal lá são muito familiares Lá não Aonde você sofreu? Aqui mesmo Aqui no Brasil? Sim Inclusive pessoas que me conhecem Há anos aqui Chegou falar pra mim Você não tem idade O que você vai fazer lá? Por quê? No esporte você já tava velho? Eu tinha 35 anos Quando eu comecei Hoje eu tô com 46 É uma idade que extrapola Pra categoria? Não Eu acho que pra quem tem força de vontade Eu acho que não Porque uma coisa Eu nunca desisti Se tem uma coisa Eu começo Eu vou até o fim Principalmente se fala pra mim Desiste Aí eu mato E morro Mas não desisto Perseverando Temer uma jornada agora Que eu tava pensando Não desisto Deixa eu falar Fala um pouquinho das medalhas Mostra aí Deixa eu mostrar Da China E a dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos Essa daqui Você foi campeã lá? É, fui campeã Dutou contra quem lá? Uma moça da Grécia Uma moça da Grécia Que legal Que legal É difícil ganhar um campeonato fora? Ah, é difícil Sem você saber a língua O que que eles falam Se tão falando alguma coisa de bom De oi Aí você só fala assim Entra lá no tatame É muito difícil É difícil? É difícil Primeiro que Eu não falo inglês Quase Então assim É complicado E assim O pessoal lá fora Eles treinam muito Tem muito tempo de treino Aqui eu treino Mas assim A maioria das vezes Eu tô dando aula Então assim O tempo de treino é pouco É muito corrido Porque enquanto você tá ajudando Enquanto tá ajudando aluno Ensinando Aluno A gente quase que não treina Então assim O pouco tempo de treino Que eu tenho É Junto com eles ali Então assim Eu não tenho muito tempo Pra fazer aquele treino separado Então Mas esse tipo de treino Que você dá pra criança Não é o treino que você vai lutar Com como você treina Com quem que você treina Pra uma disputa Eu tenho um pessoal Que treina à noite Né O Everton Né E tem um outro pessoal Que é a minha filha também E tem o meu genro Tem outros alunos também Que treinam aqui à noite E eles também fazem campeonato Mas assim Aí a gente treina separado Com eles É Everton É Fora o dinheiro Né Pra vocês se manterem no esporte Qual é a maior dificuldade Que você encontra Bom Além dessa Condição financeira É até mesmo A falta de divulgação Né É É É difícil a gente conseguir Qualquer coisa Seja financeiramente Ou até mesmo É Apoio pras crianças Aqui a gente faz esse trabalho Voluntário Dando aula de graça Como que alguém Vai nos conhecer Vai nos ajudar Seja com Com uniforme Para as crianças Ou uniforme Para os competidores Se não sabe Que a gente existe Então essa falta De reconhecimento Dentro da cidade Ou até mesmo Fora da cidade É complicado Além disso Além disso Também tem toda a parte De Das próprias competições Que Que é difícil A gente Conseguir chegar A competição E Tem tudo isso Tem todas essas Barreiras Que às vezes Acabam entrando Antes de Ir lá e lutar Um campeonato Muitas vezes A gente vai no campeonato Luta Ganha Como a Maria de Fátima Ganhou E daí sim Vem o pessoal E fala Parabéns Que legal Quer tirar foto Quer vir atrás Mas antes disso A gente bate De porta em porta Para ver se alguém Divulga A nossa causa Pelo menos E ninguém nos ajuda E aqui nós temos Crianças Que estão começando Com esse projeto De iniciação esportiva Conhecendo a modalidade Praticando o básico Mas que já se interessam Por competições E que muitas vezes A gente precisa De pessoas Que apadriem eles Com um simples Uniforme Com uma calça Um sapato Uma faixa Para lutar Que é fundamental Que a gente usa Muito a roupa Para segurar Só que não tem Essa divulgação E essa coisa Da troca de faixas Existe o campeonato Mirim? Existe Existe sim Existem as graduações Dentro do Sua Ideal Que é essa modalidade Kung Fu Que nós fazemos Existem as faixas Os níveis E existem os campeonatos Que são Separados A esse negócio De graduação Qualquer criança Que a academia Que a professora julga Que está apta A competir Já aprendeu Os conceitos Básicos Rolamentos Aprendeu A se proteger A cair Ela pode competir Nesses campeonatos Infantis É lógico Que há uma grande Diferença Entre o campeonato Infantil E o campeonato Profissional O campeonato adulto O campeonato avançado Mas há sim Há bastante campeonato Todo campeonato Paulista e brasileiro Tem a fase infantil No mesmo dia Só que em horários Separados Então às vezes É difícil também Porque a federação Já chegou a liberar 25 inscrições gratuitas Para nossas crianças Sabendo do nosso Projeto social A federação Que é de fora daqui É de Campinas Tem uma outra federação Tem duas federações Que é de São Paulo Eles liberaram Inscrições gratuitas Para as crianças Falaram Não, só para motivar As crianças a competir E nós não conseguimos Participar Porque não conseguimos Transporte Não conseguimos Levar as crianças Então nós tínhamos Aqui Nós temos aqui Em média 60 alunos Não é Fátima? Em média 60 alunos A federação falou Eu dou 25 inscrições É só trazer as crianças Para competir Iam dar lanche Iam dar tudo Só que a gente não conseguiu O transporte Para levar essas crianças Uma vez conseguimos Na segunda Na segunda vez Que conseguimos 25 inscrições Infelizmente Não conseguimos O transporte Quando conseguimos Foi apoio de pessoas Assim de Ah, um dá um pouquinho Outro dá um pouquinho Aluga uma van e vai Mas assim Nós trabalhamos Com o público carente A nossa intenção É tirar as crianças Da rua E oferecer algo Diferente para eles Conhecer uma cultura nova Poder sair da cidade Tem muita criança Que vive aqui dentro Mas nunca foi lá para fora Nunca conheceu pessoas De fora Não vivenciou isso E às vezes Temos a oportunidade Através de ajuda Externa De fora da cidade Mas não conseguimos Transporte E essa é uma Grande dificuldade Da gente Até a maioria De fato A gente estava Conversando Sobre isso As inscrições Gratuitas Para as crianças Aqui Porque são Crianças carentes Por que você teve Essa ideia Então essa ideia A gente deu Quando a gente já Treinava lá embaixo Numa outra academia Aí a gente já começou Bolar essa ideia De querer ajudar as crianças Aí juntou eu, ele O mestre O pessoal que está com a gente E resolveu fazer Isso para ajudar as crianças Só que a gente imaginava Que fosse conseguir Mais apoio Mais ajuda Mas infelizmente A gente está dando Murro em ponta de faca Até hoje Não desistimos Teimosos Mas Essa hora é a hora Do poder público Chegar Para dar pelo menos Uma ajuda Já quase Fechamos as portas Vocês fazem de graça Gratuito Vocês tiram As crianças da rua Evita que eles Estejam fazendo besteira Estão aqui Lutando Aprendendo É o mesmo treino De uma criança Para um adulto Não, não É completamente diferente A criança tem outra Preparação Um treino diferente Às vezes a gente passa Brincadeira Em forma de brincadeira O treino em forma de brincadeira Mas Mais para a criança mesmo É diferente do treino de adulto Tem aquela consciência assim Ah, a luta Não é feita para brigar Na escola Nem na rua A luta é uma defesa A luta é para Tem essa Sim, as crianças Tem noção Eles sabem Que jamais Pode brigar A gente falou Primeiro passo É correr Nunca brigar A luta é um esporte Sim, é um esporte Sim E tem muitas crianças aqui Que melhoraram muito na escola Porque aqui eles sabem Que tem que ter disciplina Não pode brigar Não pode fazer coisa errada Na rua Nem em casa Nem com os pais Então tem que ter uma disciplina Tem que ser diferenciado lá fora Ah, legal E ela está cheia de medalha Eu não sei se está conseguindo ver aqui Não, então Peraí, peraí câmera Peraí Eu estou vindo aqui no ponto Peraí Eu vou levantar aqui Pode levantar para ela ver É pesado isso aqui É pesado, hein É algumas Algumas das medalhas Que eu fui para alguns campeonatos Tá legal É uma luta, né De vocês A gente vê ali Marcado aqui no quadro O tatame É tudo bonitinho Arrumadinho As crianças e os pais Estão ali fora Estão impacientes Que a gente já está tomando O tempo delas, né A gente chegou cedo aqui Mas a gente ficou conversando E vai começar a aula dela Então a gente não vai atrapalhar muito Vai deixar começar Eu queria uma última palavra Alguma mensagem Alguma coisa que você Que eu não perguntei Ou que você deseja falar Bom Primeiramente O nosso trabalho aqui O principal Nunca foi Com intuito financeiro A gente sempre trabalhou Com intuito De ver essas crianças Treinando Sempre com o objetivo De tirar as crianças da rua E tal Aos pais As crianças Que estão nos assistindo Que irão nos assistir A partir dos 6 anos de idade Aos 17 É totalmente gratuito Nós oferecemos aqui As aulas de Kung Fu Mas voltados mais Para esse conceito Filosófico do Kung Fu Fazemos todo um acompanhamento Fazemos todo um acompanhamento Das notas Na escola Pedimos boletim Tudo Então O principal Todo mundo é capaz Sim As vezes vê o pessoal lutando Fala não, luta Não necessariamente no Kung Fu É só luta Tem conceito filosófico Tem história Tem parte de arbitragem Então Todo mundo é capaz Para o Kung Fu Todos nasceram para o Kung Fu Para o seu ideal É isso Você tem alguma mensagem Alguma coisa que você queira falar Você primeiro Você vai passar o endereço Depois aqui Então eu quero Né Se os pais Que estão assistindo a gente Incentivar as crianças A fazer o esporte Não exatamente esse Se não tem intenção De fazer esse Mas fazer o esporte Tirar a criança da rua Porque hoje a gente vê Muita criança largada na rua Só aprendendo o que não presta Então incentivar a criança A fazer alguma coisa É isso Qual o endereço aqui? É Rua Estevam Aragone Número 145 Casa 2 Cipó Cipó É Rua Estevam Aragone É Rua Estevam Aragone É Rua Estevam Aragone Obrigado.